Agora vamos voltar a Brasília porque o governo federal anunciou mais um corte no orçamento deste ano. Agora a gente conversa com o Bruno Silveira. Bruno, bem-vindo, boa noite. Conta pra gente de quanto foi esse bloqueio e qual foi a justificativa do governo para essa medida. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Aos colegas e a todo mundo que está acompanhando o Jornal Jovem Pan. Olha, esse bloqueio é uma alternativa para conter o aumento dos gastos obrigatórios do governo, especialmente com o pagamento de benefícios previdenciários. Então essa medida, que tecnicamente é chamada de contingenciamento, ela serve então para cumprir a regra do teto dos gastos. O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Brasil, Esteves Conalgo, falou sobre essa medida e nós vamos ouvi-lo agora. O orçamento é uma peça viva porque eu tenho que atender o dia a dia dos ministérios, eu tenho que atender políticas e discricionárias que são feitas pelos ministérios. Então, carro-pipa, construção de uma reforma de uma estrada, enfim, você tem um conjunto de coisas que eu preciso atender. Então eu preciso ter essa liberdade de poder descontigenciar ao longo do exercício. E obviamente eu vou ter que ter o cuidado de chegar, chegando ao final do exercício, eu estar observando o teto do gasto, as metas fiscais, enfim, todo esse cuidado ele é feito. Pois é, as áreas que esse bloqueio vão acontecer, elas ainda não foram definidas, mas elas vão estar incluídas então dentro do decreto presidencial que deve ser editado até o final do mês. Com esse bloqueio anunciado hoje, o total do orçamento que já foi restringido pelo governo federal no ano chegou a 10,5 bilhões de reais, Daniel. Com esse bloqueio anunciado hoje, o total do exercício, o total do exercício, o total do exercício.